Prepare-se, agora a Expo é feste! Um grande encontro cultural de lazer, entretenimento, negócios e muita diversão. A maior festa da diversidade na capital nacional das etnias em Ijuí, de 6 a 16 de outubro no Parque de Exposições Wanderlei Burman. Grandes shows e espetáculos em três palcos interativos. Empreendedorismo em evidência com imperdíveis oportunidades de negócios. Gastronomia típica nas casas étnicas. Mais de 40 delegações internacionais celebrando a nossa cultura. E o agro recebe um novo espaço, Caminhos Rurais, fortalecendo o agronegócio e agricultura familiar. A ExpoFest é feita para você, com estruturas e experiências novas, para receber todos os públicos com segurança, conforto e inclusão. Esperamos você e sua família de 6 a 16 de outubro na ExpoFest. Somos todos, somos um! E aí E aí E aí